Fala pessoal, uma palestra muito interessante que foi abordada no 12º Congresso Internacional de Sarcotomia e Caquexia foi do Dr. Stefan Herzig, ele é de Munique, ele mostrou que a caquexia, classicamente discutida por muitos pesquisadores com a perda de apetite, massa muscular, peso, que a sobrevida não está envolvida somente com esse desfecho mas sim também com a perda de tecido adiposo e o funcionamento hepático, então do seu fígado então o tecido adiposo e o fígado tem um papel importante na contribuição da caquexia pela inflamação, gastroenergético e então são fatores relevantes. Fica a dica dessa evidência. Fica a dica dessa evidência. Fica a dica dessa evidência. Fica a dica dessa evidência.